Oi Fernanda! Mentira! Meu Deus, não acredito! Você foi escolhido e vai disputar o prêmio do nosso programa. Sério mesmo? 200 mil reais. Nossa, vai ser muito bom. Tá pronto para essa aventura? Pronto e preparado. Gabriel é apaixonado por se aventurar em sua bike, principalmente se a sua melhor amiga de quatro patas estiver junto. Por isso, lançou um produto que viralizou nas redes. Eu já fiz de tudo nessa vida, desde vender algo pela internet até entregar de bicicleta e assim foi. Carol adotou um pet e sua vida mudou. O hotel é sua inspiração para produzir petiscos com ingredientes exclusivos. A relação com os animais, elas têm que ser de afeto realmente, de carinho e de igualdade, de confiança. Fernanda cria produtos com estilo para os cachorros e não poderia faltar um exclusivo para aqueles que têm necessidades especiais. A ideia é trazer inclusão, é fazer com que um animal em qualquer fase da vida tenha qualidade. Tiago abriu uma loja virtual de acessórios para proteger as pessoas da chuva e descobriu que tem pet que não quer se molhar. Eu passava o dia inteiro salvando pessoas da chuva, mas eu não conseguia evitar que o amorzinho da minha vida se molhasse. Foi então que eu descobri que existem muitos produtos que eu posso criar para os meus clientes e também para o cachorro deles. E aí, qual deles vai chegar na final?